Deus continua abençoando, irmãos, já que estamos em pé, vamos ler a Bíblia e nós Êxodo capítulo 6, do verso 1 ao 8 e tivemos uma escola muito abençoada e eu creio que nós que ouvimos, devemos ouvir mais vezes, quem não ouviu, eu penso que deve ouvir, porque isso vai tirar muitas dúvidas da mente, do coração e vai ajudar a nós melhorar os nossos caminhos diante do Senhor, o título é confessando seus pecados ou confesse seus pecados e aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, que Deus abençoe, para mim esse ar se puder desligar, eu não estou ruim da garganta, então vamos ler em Êxodo capítulo 6, diz assim, então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a faraó, porque por mão poderosa os deixará ir, sim, por mão poderosa os lançará de sua terra, falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor e eu apareci a Abraão e a Isaac e a Jacó como Deus todo poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui perfeitamente conhecido e também estabeleci o meu conserto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos e também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam e me lembrei do meu conserto, portanto diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes e eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios e eu vos levarei a terra acerca da qual levantei a mão que a daria a Abraão e a Isaac e a Jacó e vou-la darei por herança, eu o Senhor. Deste modo falo até aqui, que Deus acrescente suas bênçãos, a leitura de sua palavra podeis assentar. Eu quero falar nessa noite, com a ajuda de Deus, daria um título a nossa mensagem, Depois das súplicas, Depois das súplicas. Nós vemos em Jeremias 33, 3, a Bíblia diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Na verdade, de nada valeria clamar se não houvesse alguém para ouvir o nosso clamor. Mas aqui, o próprio Deus está dizendo, clame a mim e eu responder-te-ei. Nós não podemos esperar a resposta de Deus se primeiro nós não clamar a Deus, se primeiro nós não suplicar a Ele. E quando nós clamamos, quando nós suplicamos, quando nós pedimos, Ele nos atende. Então, para que nós seja atendido, nós precisamos suplicar a Deus. E nós vemos que foi depois das súplicas dos filhos de Israel, que o Senhor se apresentou, por meio de Moisés, como o Senhor deles. O Senhor, se nós olharmos, nós vemos em São Mateus 28, 19, a Bíblia diz, Jesus disse, portanto, ide, pregai, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós vemos Pedro executando a ordem de Jesus, e ele, em Atos 2, 37, batiza em nome de Jesus Cristo. Mas nós sabemos que o Pai é conhecido como Senhor, o Filho é conhecido como Jesus, e o Espírito Santo é o Cristo. Então, nós vemos Deus se apresentando como Senhor aos filhos de Israel. E Ele diz aqui, Ele nos diz aqui, E eu apareci a Abraão, e a Isaac, e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E aqueles israelitas não conheciam o Deus Todo-Poderoso como Senhor deles, como Pai deles. E o Pai é o provedor. O Pai é aquele que vem para suprir as nossas necessidades. Então, vemos, irmãos, que Ele se apresentou a eles depois das súplicas. Muitas vezes, nós queremos a solução dos nossos problemas, mas não suplicamos por solução. Muitas vezes, nós queremos que Deus nos mostre uma saída, mas não pedimos a Ele para nos mostrar a saída. E Deus é um cavalheiro, Ele não se intromete na nossa vida. O profeta, ele diz na mensagem, chamando Jesus à cena, ele diz, eu duvido que Jesus estivesse dormindo no barco. Mas enquanto os discípulos tentaram solucionar aquele problema, tentaram resolver por conta própria, Jesus permaneceu quietinho. Jesus não se prontificou enquanto Ele não foi chamado. Porque a Bíblia diz, clame a mim e eu responder-te-ei. Quer dizer, se vocês não clamarem, eu não vou responder. Mas se você clamarem de coração, Ele está pronto para responder. Então, quando eles viram que não iam dar conta, já tinham tido prejuízo, e se tem uma coisa que Deus não quer que você tenha, nem que eu tenha, é prejuízo. Qual é o pai que quer ver o filho tendo prejuízo? Deus não quer que nós tenham prejuízo. Mas às vezes, por nossas teimosias, nós temos prejuízo, ainda sendo o filho de Deus. Não que Ele deseje, mas é porque nós não clamamos por ajuda. É porque nós não suplicamos a Ele. Porque se nós suplicar, Ele virá para nos socorrer. Se nós suplicar, Ele virá para solucionar esse problema, que para você é insolúvel. Mas Ele sabe como resolver. Ele sabe como solucionar. E aí nós vemos, Israel vivia no Egito. Mas a Bíblia diz que se levantou um faraó que não conheceu José. E esse faraó começou a escravizar o povo de Israel. E nós, muitas vezes, irmãos, aceitamos ser subjulgados por esse rei malvado. E se nós aceitarmos ser subjulgados por esse rei malvado, se assim podemos dizer, Deus não vai vir ao nosso socorro. E o profeta diz, não precisa de muitos. Basta um homem que se renda a Ele. E clame a Ele. E comece a pedir ajuda dEle. E Ele virá para ajudar. Porque o prazer de Deus é socorrer o necessitado. Vocês acham que se o cego de Jericó tivesse ficado calado, ele teria recebido a sua visão? Não. Mas Ele não ficou calado. Quando Ele ouviu o barulho da multidão, Ele disse, que é isso? É Jesus de Nazaré que está passando por aqui. Então Ele clama, tenha misericórdia de mim. E após a súplica, Jesus parou. É depois da tua súplica que Ele vai se apresentar para você como a solução. É depois do clamor que Ele vai se apresentar para ti como teu provedor. É depois da tua súplica que Ele vai se apresentar para você como seu curador. Mas se você se conforma, e se você aceita levar esse fardo que não lhe pertence, Ele não virá para fazer você livre desse fardo. Porque Ele simplesmente respeita. E a Bíblia diz, tenha ouvido o gemido dos filhos de Israel. Nós não servimos um Deus do Salmo 115, um Deus com letra minúscula, que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpa. Nós servimos um Deus vivo, nós servimos um Jesus ressuscitado, nós servimos um Deus que pode se compadecer, da sua, das minhas necessidades. Mas o que Ele está esperando? Ele está esperando ser chamado a cena. Ele está esperando que você o suplique pela sua ajuda. E depois das suas súplicas, Ele vai se apresentar. Agora, irmãos, o diabo sabendo que se você suplicar Ele, Ele vem ao seu encontro com o socorro, com a solução, Ele não quer que você suplique. Ele não quer que eu suplique. Ele não quer que nós levante um clamor ao nosso Deus. Ele não quer que nós caia de joelho. Ele não quer que nós fale a respeito das nossas dificuldades. Ele não quer que nós clame por esse libertador. Ele não queria que os filhos de Israel clamassem por uma libertação. Mas o profeta disse, um homem decidiu, um homem decidiu suplicar, um homem chamar Lomão. Ele disse, eu não aguento mais, eu não suporto mais esta vida de escravo. Eu não suporto mais ser chicoteado por esses soldados egípcios. eu não suporto mais. Mas eles simplesmente, por força humana, eles jamais poderiam ser livres das garras de faraó. Mas existe uma saída. Você, por conta própria, jamais conseguirá vencer. Mas existe uma solução. É você cair de joelhos. É você, a partir de hoje, começar a levantar um clamor. Começar a levantar um clamor. Começar a levantar um clamor. Ainda que o Egito era a potência mundial, há um Deus maior do que o Egito. mas quando ele virá o seu auxílio, depois que ele ouvir você suplicando. Quando ele virá o seu auxílio, depois que você levantar um clamor a ele. E você sabe que se você levanta um clamor ao Senhor, você é capaz de mudar até a mente de Deus? O irmão Brana diz isso, na mensagem crendo em Deus, ele diz assim. Portanto, esta é a razão, diz, a oração da fé salvará o doente, a oração de um indivíduo. A oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Oh, se você apenas soubesse que em sua mão, se você apenas soubesse que em sua mão, Cristo nos deu autoridade e em seu nome, por sermos cristãos, a arma mais poderosa que o mundo já conheceu, a oração, a arma mais poderosa. Por que o diabo não quer que nós ore? Porque ele sabe que a arma mais poderosa que Deus nos deu é a oração. Tens na tua vida um problema sério para resolver. A luta é tão grande que você pensa que não vai vencer. As coisas vão ficando como se não existisse solução. Se você não sabia, o remédio é a oração. Levante um clamor, levante um clamor ao seu Deus e você vai ver o sobrenatural manifestado em seu favor. Olhe o profeta diz, é a arma mais poderosa. A oração, ela até mesmo muda tudo. Ela até mesmo muda tudo. Ela muda a mente de Deus. Ela realmente o fez. O rei Ezequias, o rei Ezequias, Isaías acabou de chegar para o rei Ezequias e disse, coloque tua casa em ordem, porque você vai morrer. Mas Ezequias levanta um clamor. Ezequias vira seu rosto para a parede e começa a orar, e começa a chorar, e começa a suplicar. E a oração de Ezequias chegou na presença de Deus. E moveu o coração de Deus. Mudou a mente de Deus. Isaías nem tinha saído do pátio. Deus diz assim, volta Isaías. E diz que eu acrescentarei mais 15 anos de vida. Porque eu ouvi a sua oração. E vi as suas lágrimas. Será que Deus só ouve a oração de Ezequias? Ele não ouve a sua. Ele não ouve a minha. Ele ouve também. Tem ouvido o seu clamor. Por isso desci para libertar. Bem. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bem a escritura diz. Eu creio. Em algum lugar. Que os demônios tremem. Quando o mais fraco dos santos se ajoelha. Por que que ele não quer que nós se ajoelhem? Porque ele sabe que quando você se ajoelha. Ele sabe que quando você suplica. Aquele que resolve tudo. Ele virá ao seu encontro. Se essa súplica for de coração. Aleluias. Aleluias. Eu tenho certeza. Que a partir de que você levanta um clamor. Essa situação vai ser mudada. Se você simplesmente levantar um clamor. Essa condição vai ser mudada da sua vida. Isso não é utopia. Isso não é palavra do Darcy. É a palavra de Deus. Ele não está se apresentando para você. Somente como Deus Todo-Poderoso. Ele está se apresentando como teu Senhor. Ele está se apresentando aqui para você. Como teu papai. Aleluia. Você crê nessa Bíblia? Você crê que essa Bíblia é a palavra de Deus? É ela que está dizendo. Clame a mim. Clame a mim. Clame a mim. E responder-te-ei. Clame a mim. Não sou eu. É a palavra de Deus. Se você está cansado de chicotada. Levante um clamor. Se você está cansado. De ser escravo. Levante um clamor. Se você está cansado. Sabe por quê? Muitas vezes nós nos conformamos. Muitas vezes nós nos conformamos. E aceitamos a situação. E se nós aceitarmos a situação. Deus não pode fazer muito por nós. Enquanto Israel não começou um clamor. Deus não se apresentou a eles como a solução. Mas quando eles levantaram um clamor. Então Deus se apresenta. Como aquele que tem a resposta. Como aquele que tem a solução. Como aquele que é a única saída. E se você começar a levantar um clamor. Ele vai se apresentar para você. Como Jeová. Agirei aqui esta noite. Se você levantar um clamor. Ele vai se apresentar para você. Como Jeová Samá. Se você levantar um clamor. Ele vai se apresentar para você. Como Elohim. O auto existente. O todo poderoso. O profeta diz. Que poder e que privilégio. Foi dado a igreja do Deus vivo. Quando você cai de joelhos em oração. Até os demônios tremem. Mesmo diante do mais fraco deles. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Você está se julgando fraco. Você está se julgando indigno. De vir a presença de Deus. Então ele não pode fazer muito por você. Para muitos. O Temer se apresenta como presidente. Mas na casa. Para o filho dele. Ele se apresenta como pai. Ele se apresenta como pai. Você quer ver mais? O profeta diz. Na mensagem levantando e tirando da história. E esta é a hora irmãos. Eu creio que a igreja de Deus. Já foi subjulgada por tempo suficiente. Eu acho que é o tempo. De a igreja levantar um clamor. O Mombrana disse. Se um homem levanta um clamor. Deus já pode se mover. Imagine toda a igreja unida. Levantando um clamor. O que pode Deus fazer? O que pode Deus fazer? Charles Finney. Com alguns outros companheiros. Levantaram um clamor. Em uma determinada cidade. E por seis anos. Naquela cidade não teve bares. E não teve baile. Seis anos. Porque um povo. Levantou um clamor. E eles determinaram. Não queremos bares nessa cidade. E não queremos baile. Deus não mudou. Ele ainda é isso aqui irmãos. Hebreus 13.8. Ainda está em evidência. Jesus Cristo. O mesmo ontem. Hoje e eternamente. O profeta diz. Estou pensando. De uma ocasião agora mesmo. E quando uma nação estava em cativeiro. Era Israel. E eles estavam no Egito. E era difícil e rigoroso servir aos egípcios. Parecia como que todos se haviam esfriado. Vocês sabiam que Israel esteve no Egito. O dobro do tempo que os Estados Unidos tem sido uma nação. Nós não temos mais de 150 ou 70 anos de idade. Ou algo assim. E eles estiveram 420 anos. No Egito. Porém veio um tempo. Quando parecia que todas as esperanças se haviam perdido. Porém havia um homem e uma mulher. Que parecia ter fé em um Deus histórico. Que falou a Abraão no tempo da crise. E eles creram que podiam chamá-lo. E que ele responderia. E eles foram. Arrão e Joquibede. A esposa de Arrão. A mãe e o pai de Moisés. E aqui há algum tempo atrás. Eu estava pregando. E dei uma pequena ilustração. De como Arrão vinha para casa à noite. E dizia. Joquibede. Estou tão cansado. E com açoites. Vivos em suas costas. Do látigo. De um capataz. E ele se assentava pacientemente. E ela se assentava pacientemente. Talvez. E lavava os lugares. E chorava. E dizia. Oh Arrão. Não há algo que possa se fazer. Agora nós poderíamos ouvi-lo dizer. Oh querida. Se tu houvesse estado comigo hoje. E vê-los golpear aos moços jovens. Tentando carregar aquelas cargas. Porém não tinha um coração. E eles os tratavam como se fossem animais. E esses são nossos homens jovens de Israel. Não há algo que se possa fazer. Isso é o que pergunto nesses momentos. Ao ver. Ao ver. A nossos moços adolescentes. Homens e mulheres do amanhã. Nossos adolescentes de hoje. O cabelo comprido até as suas nucas. E suas calças baixas até as suas cargas. Cadeiras. Com uma pistola metida ao seu lado. Um cigarro do lado de suas bocas. Que será. Isso é todavia escravidão do diabo. Talvez você tenha um filho nessa condição. E você diz. O que eu posso fazer. Você pode fazer uma coisa. Você pode fazer o que Arrão fez. Começar a levantar um clamor. Ao Deus Todo-Poderoso. E esse quadro pode ser mudado. As drogas não são mais fortes. Do que o Deus que nós servimos. O cigarro não é mais poderoso. Do que o Deus que nós servimos. O pecado não é mais poderoso. Do que o Deus que nós servimos. Mas se você se conformou. Deus não tem muito o que fazer. Mas Arrão não aceitou. Arrão olhou e viu aqueles jovens israelitas. Apanhando. E ele diz. Isso não pode. Não pode durar para sempre. Não pode durar para sempre. Tem que. Algo tem que ser feito. Nós. Por nós mesmos escapar. Das mãos de Faraó. Não podemos. Mas nós temos promessa. Deus prometeu a Abraão. Deus prometeu a Isaac. Deus prometeu a Jacó. E um dia o nosso José disse. Quando vocês partirem daqui. Não esqueçam de levar meus ossos. Se José havia dito isso. É porque ele tinha certeza. Que um dia eles deixariam aquela terra. Não há algo que se possa fazer. E Arrão. Talvez um dos únicos da nação que subia. Alguns pequenos degraus. Olhe bem. E Arrão. Talvez um dos únicos. Da nação. Que subia os pequenos degraus. Apesar do cansaço que ele estava. E ali cada noite ele orava a Deus. Ao Deus de Abraão. Aquele que ele havia aprendido. Que veio a Abraão. Que veio a Jacó. E veio a Isaac. E que veio a Jó. E veio a Isaac. E veio a Jacó. Nas horas de angústias. E seguramente. Se ele era Deus no dia deles. Ele seria Deus nesse dia. Se ele era Deus no dia deles. Ele é Deus nesse dia. Se ele era Deus no dia que o profeta pregou essa mensagem. Ele é Deus ainda hoje. Ele não muda o seu parecer. Acerca da sua palavra. Ele somente necessita ser tirado da história. E ser chamado a cena de ação. Posso ver Arrão. Noite após noite. Não importa quão cansado. Aquilo provou sua fé nesse Deus. Porém hoje as pessoas. Se eles não recebem tudo o que pedem pela primeira vez que oram. Parece que eles pensam que ele está morto. Ele não está morto. Ele não está vivo. Ele só quer ouvir de você. Ele só quer ouvir as tuas súplicas. Ele só quer ouvir as tuas súplicas. Ele só quer ver você batendo. Ele só quer ver você como a viúva. Que importunou o juiz iníquo. Até que ele fez justiça. Ele só quer ver você insistindo. Porque quem tem interesse de algo não desiste facilmente. Nós lutamos para conseguir nossa casa própria. Nós lutamos para conquistar um carro melhor. Nós lutamos para ter um salário melhor. Porque não vamos lutar por aquilo que é eterno. Porque não vamos lutar pela salvação da nossa família. Porque não vamos lutar por aquilo que é mais valioso. Assim como a Rã não aguentava ver aqueles jovens apanhando naqueles soldados egípcios. Eu não suporto ver um irmão meu apanhando do diabo. Eu não suporto ver um parente meu sendo escravo do diabo. E eu tenho tomado a decisão. Eu tenho levantado um clamor. Eu não sei como Deus vai fazer. Mas que Ele vai tirar os meus queridos das garras de Satanás. Ele vai tirar. O que nós necessitamos hoje são homens e mulheres de espírito valoroso. Homens e mulheres que estão determinados a esperar. Até que eles vejam um Deus que realmente vive. Entraram em ação. Que não tomarão não como resposta. Eles estão determinados a ficar com isto. Talvez a tua situação seja como a mesma da mulher cananeia. Talvez você tenha alguém próximo de você. Que está sendo simplesmente. Sufocado. Aprisionado. Ou massacrado por um espírito. Você já veio para Ele. E já suplicou a ajuda dEle. Mas Ele parece que te ignorou. Como Ele fez com aquela mulher cananeia. Mas o que Ele espera. É que você não desista. Você não aceite o não como resposta. Eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Eu não te deixarei enquanto não responderes. Se estão enfermos. E o médico tem dito que não há cura. Todavia há algo dentro deles. Diz que vão ser curados. Agarrem-se. Não importa o que suceda. Você tem se unido às igrejas do mundo. E como podemos ver a Anrão. Nessas noites fatigadas. As costas sangrando. Subindo as escadas outra vez. Orando até as duas ou três da manhã. Parecia que Ele estava falando ao vento. Ali dentro do seu coração judeu. Estava ardendo uma fé. Que nenhum vento de dúvida podia apagar nunca. Esse é o tipo de homens e mulheres que necessitamos. Que se levantem em cena hoje. Se Ele não responde nessa noite. Ele responderá amanhã à noite. Se Ele não responder neste ano. Ele responderá no próximo ano. Pois Ele é Deus. Não um Deus com letra minúscula. Senão o Deus. O Todo-Poderoso. E nós vemos noite após noite. Como Arão subia os degraus. Joquibede subia onde ele estava e dizia. Arão querido. Tenhas estado aqui em cima orando toda noite. Porque não diz alguns dos moços onde tu trabalhas. E os deixe orar por um tempo. Bem querido. E se por acaso eles não fizerem isso. Alguém tem que fazer. Alguém tem que orar e fazer contato. Esta é a maneira que cada cristão deveria sentir esta noite. Não esperando por alguém mais. Mas tomar a dianteira nós mesmos. E fazer contato. Fazer contato. Fazer contato. Se nós cremos que a Bíblia é uma história. É também um livro profético. Que diz que esse mesmo Deus. Se levantará nos últimos dias. E é o tempo que Ele tem que vir em cena. Isso é o que Arão sabia. Que Moisés havia profetizado. Não Moisés. Perdoe-me. Abraão. Se havia dado uma promessa. Por este Deus de história. Quem não havia respondido uma oração em quatrocentos anos. Até onde nós temos conhecimento. Porém Ele mesmo. Porém Ele fez uma promessa. Que Ele os tiraria. Igualmente temos tido um Deus silencioso por muito tempo. Porém a hora tem chegado. Quando Ele irá levantar-se em cena. Uma noite quando Arão havia orado. Talvez por muitos anos. Olhe isso. Uma noite. Quando Arão tinha orado. Talvez por muitos anos. Ele estava batendo. Por muitos anos. Talvez você tenha batido por muitos anos. E Ele ainda não tem se apresentado. Não desista. Continue suplicando. Não desista. Continue clamando. Não desista. Continue batendo. Uma noite quando Arão havia orado. Talvez por muitos anos. E seu cabelo agora estava grisalho. Isso quer dizer que Ele começou a orar quando era jovem. E agora o seu cabelo estava grisalho. E ainda Israel continuava na escravidão. Talvez você começou a orar pelo seu filho descrente. Quando ainda era mais novo, mais nova. E agora você já tem seus cabelos grisalhos. E Ele ainda não veio. Continue orando. Continue suplicando. Isso é se você crer nessa palavra. Isso é se você crer nessa palavra. Isso é se você crer nessa palavra. E agora... Seu cabelo agora estava grisalho. E não havia libertação. Mas que estava se tornando pior. Uma noite Ele chegou ao miolo do assunto. Assim é como nós temos que fazê-lo. Chegar ao miolo do assunto. Ele disse, Deus, Tu prometestes isto. E temos esperado ansiosamente por isso. E vemos todos os sinais aqui. E o tempo está à mão. É tempo para que Tu faças algo a respeito. Enquanto Ele estava numa oração de concentração profunda. Orando com todo o seu coração. Ele olhou parado na esquina. Ele arregalou os seus olhos. E olhou outra vez. Ali estava parado um anjo com uma espada desembanhada. Arão não sabia. Mas ali estava parado um anjo com a espada desembanhada. Arão nem imaginava que da sua casa nasceria o libertador. Ele nem imaginava que ele seria o pai do libertador. Ele nem imaginava. Ele não orava para que fosse o libertador da sua casa. Ele orava por um libertador. Ele orava por uma libertação. Como vai ser, não interessa. Tudo que nós queremos é simplesmente cantar a vitória. Não importa se vai ser num dia de semana. Ou num final de semana. Se vai ser de manhã. Ou de tarde. Se vai ser durante esse ano ou no ano que vem. Não interessa. Você diz para mim, não tem mais jeito. Houve uma mulher na Bíblia. Que se cansou de ser zombada. Criticada. E o diabo é especialista em zombar e criticar. Ele joga na sua cara. Quantas vezes você foi atingido por esse pensamento. Olha você que é crente. Olha o quanto você sofre. O ímpio que não serve a Deus. Ele vive uma vida regalada. Mas se você se conformar com essa situação. Deus não pode fazer muito a teu respeito. Mas se você levantar um clamor. Chegou o tempo que Ana se cansou de Kenina. E eles foram a Siló. E Ana estava cansada de ser criticada. Porque ela não podia ter filho. Mas ela foi ao templo. E a Bíblia diz assim. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou. Depois que comeram e beberam em Siló. E ali o sacerdote estava sentado numa cadeira. Juntou um pilar do templo do Senhor. Ela pôs com amargura de alma. Orou ao Senhor. E chorou abundantemente. E votou um voto dizendo. Senhor dos exércitos. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva. E de mim te lembrares. E da tua serva te não esqueceres. Mas a tua serva deres um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que perseverando ela em orar. Perseverando em orar. Não foi uma vez. Ela perseverou ali. Ela insistiu. E a Bíblia diz. Perseverando em orar. Perante o Senhor. Ele fez atenção a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava. Porquanto Ana no seu coração. Falava e só se movia os seus lábios. Porém não se ouvia a sua voz. Pelo que ele a teve por embriagada. E disse-lhe Eli. Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse. Não Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas pois a tua serva por filha de Belial. Porque da multidão dos meus cuidados. E do meu desgosto ter falado até agora. Então respondeu Eli e disse. Vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela. Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho. E começou. E comeu. E o seu semblante. Já não era triste. Ela ainda não tinha o filho. Mas o seu semblante. Já não era triste. Porque ela tinha suplicado ao Senhor. E depois da sua súplica. Ela tinha certeza. Que o Deus dos céus havia lhe ouvido. E lhe traria a resposta. E não demorou muito. Ana segurou o pequeno Samuel em seus braços. Não demorou muito. Ana segurou a pequena criança em seus braços. Mas porque muitas vezes nós não alcançamos. É porque nós não suplicamos. E se nós não suplicamos. É porque nós não acreditamos. Nós já estamos conformados com a situação. Porque ainda não obtivemos. Mas Orão. Começou a orar jovem. E ele não desanimou. Ele não desanimou. Jacó disse. Eu não te deixarei. Enquanto não me abençoares. Eu não deixarei de pedir. Enquanto o Senhor não me der por resposta. Talvez, irmão. Você tenha uma causa. Você tenha sofrido. Você tenha apanhado. Você tenha carregado as marcas. Este rei malvado tem sido cruel. E tem te judiado por tempo suficiente. Mas você está sofrendo calado. Calada. Porque você é a partir de hoje. Não faz um propósito ao Senhor. Eu vou levantar um clamor. 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 E todo dia, Senhor, eu estarei batendo na sua porta. A mãe não queria que o filho fosse. O pai não queria que o filho fosse. Mas mesmo assim o filho foi. Na mensagem pródigo, o profeta diz assim. Agora, eu posso ver o sujeito ali agora, em um chiqueiro. A noite, aquele lugar cheirava muito mal. Não adianta lamentar, irmão. Muitas vezes nós nos queixamos mais para os outros do que para Deus. Nós queixamos mais da nossa situação para outros. Mas outros são tão ser humano como você. Você tem que queixar. Você tem que derramar a sua alma perante aquele que pode te ajudar. Então, eu suponho que ele era deixado no chiqueiro. Deitado ao lado de porcos, no coxo. Uma noite eu vejo uma mãe inquieta. O profeta diz, uma noite eu vejo uma mãe inquieta. E o pai começa a falar acerca do garoto. Do garoto deles. Ouço a mãe dizer, eu estou simplesmente tão inquieta pai. Eu não sei o que fazer. Eu apenas continuo pensando acerca de nosso garoto. Desejaria saber onde ele está. Desejaria saber se ele teve algo para comer. Eu ouço o pai dizer. Temos sempre sido ensinado que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E aí o pai diz assim. Oramos. Você quer saber como o seu garoto está mãe? Aí o pai diz assim. Oremos. Você quer saber como vai vir a sua resposta? Oremos. Você quer saber como vai ser solucionado esse problema? Oremos. E ambos caíram de joelho. E quando eles caíram de joelho. Por certo, o diabo que afastou aquele jovem da casa começou a tremer. Porque agora, os céus iam ser bombardeados. E o inferno ia ser bombardeado. E eles começaram a orar. Eu posso vê-los, diz o profeta, de joelho. Ajoelharem-se. E começaram a orar acerca do pequeno Johnny. Eu posso ouvi-los orar. Oh Deus, cuida do nosso garoto. Onde quer que ele esteja. Em qual estado em que se encontre. Cuida dele, pai. Envia-o para casa. Onde ele está? Ali embaixo no chiqueiro. Indo ao chiqueiro. O jovem estava indo para o chiqueiro. E o casal de joelhos em casa orando. Pai. Cuida dele, aonde ele está. Você veja que a Bíblia diz que aquele moço caiu em si. Ele estava fora de si. E então o profeta diz. O anjo de Deus. Foi a ele. A Bíblia diz. Deus trabalha para os que nele confiam. O pastor Febroni falou aqui numa quarta-feira. Que os anjos. Eles estão à nossa disposição. E essa mãe orando juntamente com o pai. E Deus ordena um anjo. Para ir até onde este jovem estava. E este anjo chega. Para este jovem. E diz assim. Garoto. Acorde. Acorda garoto. Falou com ele. Disse. Oh que tal você voltar para casa. Para eles. Essa foi a palavra do anjo. Segundo o profeta. Chegou no ouvido dele. Disse. Acorda rapaz. Que tal você voltar para casa. Você já aventurou por tempo suficiente. Você já perambulou pelo esse mundo por tempo suficiente. Que tal voltar para casa. E depois da súplica dessa mãe. Depois da súplica desse pai. Eu termino dizendo. Com dois assuntos eu quero terminar. Sansão sofreu uma queda. Teve seus olhos arrancados. E se tornou um escravo do seu próprio inimigo. E um dia. Para comemorar. A vitória. Que o Deus Dagon havia dado aos filisteus. Eles simplesmente. Celebraram uma grande festa. E trouxeram a Sansão. Para ser a diversão deles. Sansão era cego. Sansão era cego. Precisava ser conduzido por um garotinho. Um garotinho. Um menino. Mas Sansão sendo conduzido por aquele garoto. E todos zombando. E todos criticando. Está aí agora. O que aumentava os nossos mortos. Está aí aquele. Que não deixava nós ter paz. Amarrado. Cego. Mas Sansão disse assim. Me leve até a coluna principal. E Sansão agora levanta uma súplica. Levanta um clamor. Senhor Jesus. Senhor meu Deus. Senhor Jeová. Uma vez mais. Para que eu me vingue. Dos meus olhos. E as forças. Se restabeleceram. E ele simplesmente se escora. Numa daquelas colunas. Havia três mil pessoas em cima. E Sansão começa a empurrar. Aquela coluna principal. Todos ali dentro. Os principais ali. Os principais inimigos. Mas Deus simplesmente vai tomando conta daquele homem. Depois da sua súplica. Ele se apresenta como a força de Sansão. E ele empurra aquela coluna. E aquele grande templo desaba. Ele morre. Mas mata. Aqueles inimigos. Se você não crê em oração. Você não vai levantar a súplica. Mas se você acredita. Que esse Deus ouve oração. A partir de hoje. Você não vai mais aceitar essa situação no seu lar. A partir de hoje. Você não vai mais aceitar essa situação no seu casamento. A partir de hoje. Você não vai mais aceitar essa situação na sua família. Você vai levantar um clamor. Como aquela pobre lavadora. Que via seu filho moribundo na cama morrendo. Ela disse. Se ele morresse salvo. Eu estaria conformada. Mas morrer sem salvação. Eu não aceito. Está em você aceitar. Está em mim aceitar. Aquela pobre lavadora disse. Eu não aceito meu filho morrer. Sem salvação. E ela caiu de joelho. Ela caiu de joelho. Ela caiu de joelho. E ela levantou um clamor. Ela levantou a súplica. E um avião ia passando. Com o profeta de Deus. E Deus levanta. Uma nevasca. E impede daquele avião prosseguir. O que foi aquilo? A súplica de uma lavadora. Depois da sua súplica. E ela cria tanto na sua súplica. Que quando ela terminou de orar. Diz o profeta. Era por volta das três horas da manhã. E quando ela termina de orar. Por volta das três horas da manhã. Ela vai pro portão. E se escora ali. Como Deus vai fazer. Eu não sei. Como Deus vai operar. Eu não sei. Mas eu estou certo. Eu estou certo. Que Deus irá fazer algo. Em favor daqueles. Que levantarem um clamor. E ela se escora no portão. Desde as três da manhã. E o profeta vai levar umas cartas. Para colocar nos correios. E o Espírito Santo começa a dirigir ele. Entra aqui. E ele não entendendo nada. Mas ele diz assim. Na mensagem. Fazei tudo como ele mandar. Ele só fazia o que o Espírito Santo mandava. E se não é só fazer o que esta palavra manda. Nós vamos nos encontrar com o sobrenatural. Se não é só fazer o que esta palavra manda. Esta igreja verá o sobrenatural. Oh Senhor. A Filisteus dizendo para você. Onde foi a tua força Sansão? Oh Senhor. Ela continuava esperando no portão. E passou uma hora. E ela ainda estava no portão. Passou duas horas. Ela ainda estava no portão. Passou três horas. Ela ainda continuava no portão. E ela ainda estava no portão. Eu sou Deus e não muda. Eu sou Deus e não muda. Eu sou Deus e não muda Eu sou Deus e não muda Eu sou Deus e não muda Se tu podes crer Se tu podes crer Se tu podes crer Você verá o sobrenatural Levante um clamor Levante um clamor Se você quer a resposta Se você quer a vitória Levante um clamor Levante um clamor Levante um clamor Levante um clamor Se você acredita que essa Bíblia é a verdade Você agora vai apresentar o teu problema Se você crer que essa palavra É a palavra de Deus Você vai levantar um clamor agora? Igreja, igreja Não tenha medo Ele se apresenta como seu Senhor Após a tua súplica Após o teu clamor Após o clamor de Ana Ele abriu a sua madre Após o clamor do cego de Jericó Ele abriu os seus olhos Após o clamor de Sansão As forças foram recobradas Após o clamor daquela pobre lavadora O avião parou O avião parou A tua vitória depende de você É você quem determina A tua vitória depende de você Você está conformado com os teus filhos nas drogas? Você está conformado com o teu filho no mundo? Você está conformado com essa situação? Se você está conformado? Deus não pode fazer muito Mas se você não está conformado Você vai levantar um clamor a partir de agora Passe o tempo que passar Ele é assim como ele ouviu O gemido dos filhos de Israel Ele vai ouvir os teus gemidos Você vai aceitar viver curvado Com esta enfermidade Com este problema Você vai aceitar Essa situação Se ele partir salvo Partisse salvo estaria bem Mas eu não abro mão Eu não aceito ele partir Sem a salvação Foi o que disse aquela lavadora E ela esperou Quando deu oito horas da manhã Ali vinha um homem E quando ele ficou em frente ao seu portão Ela disse Olá pastor Olá pastor Como você sabe que eu sou um pastor O senhor me falou Que tu virias a minha casa Eu sou como aquela mulher da Bíblia Tsunamita Eu não podia ter filho E Deus me deu um E ele se perdeu E agora está morrendo Mas eu não aceito ele partir Sem a salvação Qual é a tua necessidade Vamos levantar um clamor Vamos levantar um clamor Vamos levantar um clamor Sabe por que o diabo não quer que você ore? Porque ele sabe que há força na tua oração Vamos levantar um clamor Quem são aqueles Que realmente desejam Ter a vitória Então vamos levantar um clamor Vamos levantar um clamor Igreja Vamos levantar um clamor Vamos levantar um clamor Levantamos um clamor Levantamos um clamor Eu estou junto Levantamos um clamor Oh sim Levantamos um clamor Levantamos um clamor É a tua vida É a tua vida que está em jogo É o teu lar que está em jogo É a tua família que está em jogo Levantamos um clamor Levantamos um clamor Levantamos um clamor Você tem A gente levanta um clamor A gente levanta um clamor Quando tem Por quem clamar? Por que clamar? Se você não tem nada Por que clamar? Então não vai exclamar Mas você não sente Por essa filha desviada Filho Ou esse querido Drogado Ou a sua natureza Forte Ou alguém que é amado Que está doente Você está sendo massacrado Pode vir à frente Se você quiser Ou aonde você está Ponha de uma maneira específica A tua oração Diante de Deus Bata de frente com o diabo Nessa noite Bata de frente com o diabo Nessa noite Quando o cristão Se dobra Diante de Deus O inferno treme O diabo treme O diabo não sabe O que pode sair dali O diabo não sabe Fale de coração A Deus Vem Te agradeço Por tudo Pai Ó Senhor Fortaleça Meu Pai Fortaleça Essa fé da minha família Pai Fortaleça A fé do nosso irmão Em Cristo Pai A minha mãe É para nós Senhor Que parte de presente Na nossa vida Senhor Ó Senhor Ó Senhor Aleluia 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 Oh glória a Deus Seu lar está em dificuldades Sua vida está em perigo Isso só pode permanecer Até que você queira Porque se você se rebela Um momento, irmão Se você se rebela contra isto E bombardeia os céus com oração O quadro irá mudar As coisas irão mudar Como disse o pregador Não se conformar Mas você tem que se rebelar Contra as maneiras diabólicas Você tem mais poder Maior do que está em você Do que o que está no mundo Quando um filho de Deus Chega a Deus O diabo se apavora Porque ele não sabe o que pode sair Dali Requeira seus direitos Deus transforma Deus muda Deus ouve Deus atende as orações Quando elas são feitas De coração Se você tem tido Uma oração frouxa Na sua vida Que você possa chegar E dizer a Deus Senhor Me abençoe Eu abra minha alma E eu quero isto Senhor Você tem que ser Perseverante Se você tem o objetivo Então aí você permanece Batendo na porta Senhor Deus e Eterno Pai Queremos te agradecer Ó Deus Pela palavra De incentivo Como é bom Senhor Saber que o céu Se inclina Para nossas orações E se nós pudéssemos ver O momento Quando o cristão Chega Um filho Chega diante do Pai Em oração O que vai acontecer É imprevisível O inferno treme Ó Deus O diabo se espanta Porque esta É a grande arma A maior arma Que o Senhor nos deu É a chegar a Ti E dizer Pai Eu preciso Disto Pai Eu necessito Disto Para a Tua glória Pai Eu quero a cura Pai Eu quero a libertação Da minha filha Do meu filho Do meu sobrinho Eu quero a transformação Senhor A conversão Ó Deus Como disse O Teu profeta Pode ser o crente Mais fraco Mas ele faz O inferno Tremer nesta hora Senhor Venha de encontro Com a necessidade De cada lar Aqui representado Venha de encontro Com a nossa fé E acrescenta Nos mais fé Venha de encontro Senhor Com o nosso coração E acrescente Mais o Teu temor Venha de encontro Senhor Para trazeres a bênção A solução Trazer alegria Da salvação Para aquele que está Pesaroso Senhor Venha de encontro Ó Pai Queremos Te agradecer Senhor Por tudo Quanto o Senhor Tem feito E queremos Agradecer Muito mais Pelo que o Senhor Ainda fará Em nome de Jesus Cristo Amém Senhor